Uau, que vídeo sensacional! Eu não sei se você conseguiu ler ali com atenção o que está escrito ali embaixo, mas diz, né, crie expectativas, dias fantásticos, extraordinários estão por vir. Você crê nisso? Você crê que dias extraordinários estão para vir sobre a nossa igreja, sobre a sua vida? E eu queria que você crie essa expectativa para o que Deus quer fazer aqui nessa noite. Eu tenho certeza que Deus já começou a falar o seu coração. Deus está se movendo nesse lugar e tem algo que Ele quer fazer de especial aqui nessa noite. Tudo que você precisa é abrir seu coração, é permitir que Deus haja na sua vida. Não endureça o seu coração se você ouvir a voz de Deus, se você está ouvindo a voz de Deus. Escute com muita atenção aquilo que Ele tem para a sua vida. Eu sou o Rodrigo, sou um dos coordenadores da Rede Awake, rede de jovens aqui da nossa igreja. E é um prazer, é um privilégio estar aqui com vocês essa noite. É um privilégio estar com você que está aí de casa também, nos acompanhando. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma extraordinária. Estamos aqui hoje para a gente falar o momento em que tudo muda. Você já passou por um momento na sua vida em que tudo mudou? Eu creio que existem vários momentos desses na nossa vida e eu queria compartilhar com vocês um momento antes da gente entrar na palavra de Deus aqui. Tem coisas que a gente faz na nossa vida de forma rotineira que todos os dias você faz. Em um sábado de manhã eu acordei para ir para uma reunião, peguei meu carro, parei no posto de gasolina para abastecer, já estava na reserva ali da gasolina e tudo normal. A coisa mais normal não é você ir num posto de gasolina e abastecer seu carro? Super normal. De repente entrou um caminhão, eu vou chamar de caminhão-tanque, não sei se a palavra certa é essa, aquele caminhão que abastece o posto. E entrou um caminhão-tanque no posto. E eu com o meu carro aqui na primeira bomba, abastecendo, e esse caminhão-tanque começa a manobrar. E ele manobrando e eu acompanhando aquilo, aquele barulhinho de rena, pi, 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 apitando. E algo aconteceu. O caminhão perdeu o freio e ele logo atrás do meu carro começou a descer, eu observando aquilo pelo retrovisor, o cara já estava fazendo o meu pagamento ali, e o caminhão, de repente, ele arranca uma bomba de combustível, começa a vazar combustível, e o posto, ele é meio que numa subida aqui, e o caminhão descendo, e de repente esse caminhão cai. Põe a imagem aí pra mim, por favor, pra vocês entenderem um pouquinho do que é que eu estou falando. Ali está o posto, eu estava na primeira bomba aqui, não aparece ali na imagem, e o caminhão-tanque caiu ali, explodiu de tanto combustível que ele tinha, e aconteceu algo nesse momento, eu estava ali no carro enquanto o caminhão estava despencando, o cara me entregou a chave, todo mundo começou a correr, eu num ato de desespero larguei o carro ali, corri pro outro lado, e toda essa cena acontecendo, e eu na esquina de cá pensando o que é que eu faço, eu estava num momento difícil na minha vida, meu carro estava assim, seguro, e eu olhando aquele negócio, falando, cara, o que é que eu faço, será que eu vou atrás do meu carro, será que eu não vou atrás do meu carro, e um cara parou do meu lado e falou assim, aquele ali é seu carro? Eu falei, é. Ele virou pra mim e falou, tira seu carro de lá. E um monte de gente falando, não vai, o posto vai explodir, está pegando fogo, está vazando combustível, e o cara virou pra mim e falou assim, eu vou com você. E aí eu falei, então vamos embora. Nós contamos até três, eu comecei a correr, na hora que eu olhei pro lado, cadê o cara? Me abandonou, me deixou sozinho. Eu fui, tirei o carro, parei na esquina, estava tremendo muito, e fiquei ali na esquina, achando que eu estava num lugar seguro, e o posto não explodiu, só o caminhão que explodiu, o motorista não morreu, ninguém se feriu, graças a Deus. Mas passado algum momento, chegou a notícia de que se não fosse um frentista que tivesse ido na casa de máquina e fechado lá o registro da bomba, teria explodido não só o posto, como um raio de 200 metros ao redor do posto. O engraçado dessa história é porque eu estava na esquina do outro lado, achando que eu estava num lugar seguro, mas na verdade onde eu estava não ia fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque se o posto explodisse, ia explodir um raio de 200 metros, eu seria atingido também. Mas olha que engraçado esse momento. Um momento rotineiro na minha vida, onde o caminhão-tanque poderia ter mudado toda uma história ali. Mas hoje eu estou aqui não é para falar de caminhão-tanque com vocês. Hoje eu estou aqui para falar de momentos onde Deus, Jesus e o Espírito Santo agem na nossa vida e que tudo pode mudar onde há Deus, Jesus e o Espírito Santo. Você crê nisso que eu estou falando? Onde Deus se manifesta, onde Jesus se manifesta, onde o Espírito Santo de Deus se manifesta, tudo pode mudar. E hoje nós vamos contar a história aqui de Pedro. Nós vamos passar por vários momentos na vida do apóstolo Pedro. E nós vamos tirar aqui três momentos de reflexão para a gente refletir no que aconteceu ali na vida de Pedro. Antes de entrar precisamente na história de Pedro, eu quero te contar quem é Pedro. Pedro é um pescador, vivia ali na cidade de Betissaida, próximo ao Mar da Galileia. E Pedro era uma pessoa muito simples, muito simples. Um pescador, irmão de André, que também era um apóstolo e era um pescador. Pedro era casado, a gente sabe disso, porque lá em 1º Amarco, se não me engano, no versículo 30, a sogra de Pedro é curada por Jesus. E Pedro, pelas leituras, a gente percebe que ele era um homem impulsivo também. Várias partes da leitura, a gente vai ver que Pedro, ele simplesmente reagia, simplesmente agia, mas era alguém que tinha um coração voltado para Deus. O primeiro momento que eu queria trabalhar aqui, que a gente trabalhasse, ele está lá em Lucas 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. É o momento onde Pedro se encontra com Jesus e ele é chamado para seguir Jesus. Você pode me acompanhar aí? Abre sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali por pescadores, que estavam lavando as suas redes. Ou seja, se eles estavam lavando, eles já tinham tentado pescar. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que eu afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco Jesus ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, Simão Pedro, vá para as águas, vá para onde as águas são mais fundas. E a todos, ele disse, lancem as redes para pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Claro, Pedro que entendia de pesca, era pescador, vinha de família de pescador, então ele sabia que na mente dele, muito provavelmente, não ia adiantar nada tentar pescar aquela hora, porque eles já tinham tentado pescar. Mas ele responde assim, mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com as pescas, com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, os sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens. Eles, então, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Uau! Sou apaixonado com essa história, apaixonado, né? Pedro, um homem simples, pescando, de repente Jesus está ali ensinando o povo, e Jesus vira para pescadores, que vem de uma família de pescadores, e fala com eles assim, vai mais fundo, joga as redes lá. E para Pedro, aquilo era uma loucura tão grande, tão grande. Mas quando Pedro afasta, eles lançam as redes, eles fazem uma colheita, como nunca haviam feito. Engraçado é que Pedro fala sempre com Jesus, esforçamos-nos a noite toda. Ou seja, nós tentamos pescar a noite inteira, não vai adiantar a gente ir para trás. E eu queria aqui fazer um paralelo com a sua vida nesse momento. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo nesse momento, mas às vezes você tem tentado, de todas as maneiras, encontrar soluções para os seus problemas, tentar achar uma felicidade para a sua vida, uma razão para você viver, e às vezes você tem feito isso sempre da mesma forma, e tem visto que não tem dado resultado. Eu tive uma experiência dessa, eu vivi uma vida vazia, sem Deus, tentando achar felicidade, tentando achar algo que me preenchesse, e não adiantava ninguém me falar nada, porque eu achava que eu sabia como que eu ia encontrar razão para existir, como eu ia encontrar uma felicidade para a minha vida. O que eu quero te dizer é que se você está passando por essa situação, eu queria que você simplesmente abrisse espaço no seu coração e ouvisse a voz de Deus. Eu sei que Deus, Ele quer falar o seu coração. E quando Deus falar, não tema com Deus. Por mais que você ache que você sabe o caminho certo, por mais que você esteja tentando, por diversas vezes, a mesma coisa, creia que Deus é quem sabe. Deus, Ele é o dono de tudo, Ele é criador de tudo, e a palavra fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Abre espaço no seu coração, permita ouvir a voz de Deus. E foi isso o que Pedro fez. Ele falou, mestre, mas porque és tu quem está falando, eu vou fazer. E o mais incrível é que quando a gente dá um espaço para Deus, quando a gente permite que a voz de Deus fale conosco, um milagre pode acontecer. Eu creio que, às vezes, um milagre já aconteceu na sua vida. Um milagre aconteceu na minha vida. Treze anos atrás, eu fui para um encontro com Deus, não vou contar meu testemunho aqui, mas só para você entender, eu vivi uma vida de drogas, de festa, de balada, e eu fui para um encontro com Deus, levei droga comigo, e naquele encontro, na minha cabeça, nada ia me mudar. Estava pronto para ir para uma festa, duas semanas depois, no outro final de semana, aprontar tudo que eu tinha direito. Mas no domingo de manhã, eu resolvi dar uma oportunidade para Deus. E eu falei assim, Deus, se é verdade tudo o que eles estão falando aqui, tudo o que está sendo ministrado, eu vou fazer uma oração. E eu fiz uma oração muito sincera para Deus, onde eu simplesmente falei com Deus assim, Deus, você sabe a vida que eu levo, e você sabe que eu não aguento mais viver desse jeito. Irmão, eu ouvi Deus falando comigo, Deus falou comigo, levanta e joga fora tudo o que você trouxe, que você está livre. A partir desse dia, eu fui liberto das drogas, conheci um Deus maravilhoso, e comecei a andar com esse Deus. Eu não posso contar meu testemunho todo aqui, por causa do tempo, mas o que eu quero te dizer é, independente do que você está passando, dê uma oportunidade para Deus. Deus, Ele pode fazer um milagre na sua vida, creia nisso de todo o seu coração. No finalzinho dessa história, a gente lê também, que Jesus fala com eles, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. uma coisa que eu tenho para te dizer é que quando Jesus, Ele entra na sua vida, Ele tem um novo propósito para você. Ele pega a vida que você levava e diz para você assim, eu tenho algo melhor para você. Acredite quando Deus te chama para uma nova vida. Eu não estou falando de você, às vezes, largar tudo o que você faz para caminhar com Jesus, isso vai depender do que Ele te pedia no relacionamento seu e dele, mas é fato que quando Jesus entra na nossa vida, Ele começa a te mostrar que o nosso método de viver não é um método, às vezes, tão legal e que Ele tem algo maravilhoso para nós. E Pedro permitiu que essa verdade entrasse, ele creu em Jesus, arrastou o Braco para a praia, deixou tudo o que ele tinha, a velha vida dele e começou a andar com Jesus. Agora a coisa fica interessante, porque Pedro conheceu Jesus, começou a andar com Jesus e às vezes muitos de vocês que estão aqui estão nessa situação. Eu já conheci Jesus, eu já entreguei minha vida para Jesus e eu estou caminhando com Jesus. E olha as loucuras que Pedro passa a viver com Jesus. lá em Mateus 14, nós não vamos ler, do 22 ao 33, depois você pode ler aí na sua Bíblia, é a história de os discípulos no barco, Jesus aparece andando sobre as águas e Pedro, de uma forma muito ousada, ele fala assim, mestre, se é tu, me chama para ir até você e Pedro andou sobre as águas. Você tem noção do que é isso? É claro que se você for ler a história, você vai ver que Pedro deixou o vento ali, botar um medo nele, ele acabou se afundando, mas deixa eu te falar, se tem alguém que andou sobre as águas sem ser Jesus, foi Pedro. Pedro experimentou um milagre que ele mesmo pôde presenciar, presenciar não, viver, Pedro andou sobre as águas, ele não só via Jesus operando milagres, ele viveu um milagre sobrenatural com Jesus. Lá em João, capítulo 18, versículo 15 ao 18, você vê que Pedro era tão apaixonado por Jesus que quando Jesus está para ser crucificado, Pedro fica revoltado, Pedro fala, não, Deus não vai fazer isso com você e Pedro diz que está pronto para ir para a prisão e para morrer com Jesus. Quantas vezes a gente não está aqui no culto e a gente canta louvores e fala, se for preciso morrer, então me mate agora, eu entrego minha vida para Jesus. A gente ama tanto, tanto Jesus, que a gente fala que a gente está disposto a dar nossa vida, a entregar tudo que a gente tem nas mãos dele e a viver por ele. Mas eu fico pensando, será que a gente é assim mesmo? É como Pedro? Porque passa um pouquinho. Jesus está para ser crucificado, Jesus vai preso e Pedro está diante de uma fogueira, tem alguns soldados, dois soldados ali, e passa uma mulher, se não me engano é uma mulher, e ela pergunta para Pedro se ele é um dos discípulos de Jesus. O que é que Pedro diz? Ele nega Jesus. Ele fala que ele não é discípulo de Jesus. E eu falo assim, cara, Pedro parece demais com a nossa geração, porque a gente vive uma geração que tem um encontro com Jesus, tem uma vida transformada, uma geração que diz que ama Jesus, que está disposto a entregar tudo para Deus, mas às vezes na hora que Deus pede o mínimo para a gente, a gente nega. Ele fala, Jesus? Quem? Não conheço. Aí não, Jesus. É demais. Eu entendo que às vezes Pedro teve medo, pode ter passado pela cabeça de Pedro, assim, não, mas que Deus é esse, que vai ser morto? Como assim? Às vezes Pedro não conseguia entender o todo de tudo que Jesus falava, que era necessário ele ir, que ele voltaria, que derramaria o Espírito. Cara, mas eu penso, quantas vezes eu já não me senti parecido com Pedro? Quantas vezes eu fui aquele que sou muito grato por ter uma vida transformada? Quantas vezes eu já não cantei, falando, cara, se for preciso morrer, eu morro, nós não temos perseguição no Brasil e direto eu falo para mim mesmo, cara, mas se tiver eu não arredo o pé, eu sei o Deus que eu sirvo, eu amo Jesus, eu estou disposto a entregar minha vida para Ele, mas a pergunta que fica é, será que a gente realmente está disposto a entregar tudo por Jesus? Será que se a gente sofresse perseguição aqui no Brasil, será que a gente falaria, cara, eu sou um discípulo de Cristo, independente do preço, de você ser preso ou até ser morto? Cara, a gente precisa começar a entender algo que Paulo entendeu muito claro, viver para mim é Cristo, o morrer é lucro, porque o morrer, a gente viver a eternidade com esse Deus, é por isso que a gente canta maranata aqui o tempo todo, porque a gente quer, volta logo Jesus, volta logo, nós queremos viver com Deus, mas algo que começa a preocupar a gente é porque se você perguntar para a maioria dos cristãos, você gostaria que Jesus voltasse agora? Eu creio que muitos responderiam, espera um pouco Jesus, deixa eu casar, deixa eu arrumar uma namorada, um namorado, deixa eu ter meus filhos, deixa eu conquistar tudo aquilo que eu ainda não conquistei, mas que eu sonho, gente, não existe nada mais precioso do que a volta de Cristo, nós somos uma igreja que está sendo preparada para a volta dele, a coisa que a gente mais devia ansiar em nosso coração é a volta de Cristo, quando você canta maranata, você tiver levantado a sua mão e falar assim, é maranata mesmo Jesus, volta logo, não existe nada, nada melhor do que estar na sua presença, do que viver eternamente com o Senhor. Eu creio numa igreja que está se despertando para a importância da volta de Cristo, uma igreja que está se despertando para viver de uma forma diferente como tem vivido, uma igreja que se posiciona, que ama a Deus, que ama a palavra de Deus e que almeja a volta de Cristo como ninguém, como se fosse a coisa mais importante do mundo para eles. mas aí a gente vê que Jesus foi crucificado, Jesus morreu, ressuscitou e é engraçado porque quando Jesus ressuscita, quando Maria Madalena volta lá do sepulcro, falando que não tem nada lá, que Jesus ressuscitou, Pedro vai correndo para lá, mas pelas escrituras a gente vê que Pedro, querendo ou não, de uma forma ou outra, ele acabou voltando para uma velha vida de pescador que ele tinha. E é muito engraçado porque Jesus vai ao encontro dos discípulos, dos apóstolos e Jesus aparece para Pedro lá em João 21, vamos ler aqui um pouquinho lá de João 21, nós vamos falar aqui da restauração de Pedro. então no começo do 21, eu não vou ler todo por causa do nosso tempo, mas acontece uma outra pesca maravilhosa, eles estão tentando pescar, não estão conseguindo e Jesus aparece ali na praia diante de uma fogueira e fala para eles estacarem a rede em tal lugar e eles vão e fazem uma pesca maravilhosa, cara, olha o tanto que Pedro é doido, na hora que os barcos, o barco está voltando que eles reconhecem Jesus, Pedro veste uma capa, já pula no mar para ir correndo encontrar Jesus, enquanto os outros discípulos e pescadores estão ali tentando carregar a rede cheia de peixe, Pedro vai ao encontro de Jesus e Jesus faz a restauração do chamado de Pedro. Versículo 15, depois comeram, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuida dos meus cordeiros. Jesus novamente disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele lhe disse, senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Eu não vou entrar aqui no mérito do que são as três perguntas que Jesus faz, o tipo dos três amores que estão sendo tratados aqui. A única coisa que eu quero que a gente retirasse desse texto é Jesus restaura o chamado de Pedro. E eu queria te falar uma coisa muito simples. Novamente eu vou dizer, eu não sei o momento que você está vivendo, mas não importa se você afastou de Jesus, se você negou Jesus, se você tem andado por outros caminhos, se você realmente se desviou da palavra de Deus e está longe de Deus. Eu quero te falar nessa noite é que existe um Deus que te ama e um Deus que está disposto a restaurar o seu chamado. Esse Deus, ele te chama nessa noite e se você está aqui ou se você está aí nos assistindo e você está sentindo Deus te chamando de volta para a casa do Pai ou você tem sentido lá como no primeiro momento onde Jesus chama Pedro para caminhar com ele. Se você está sentindo Deus te incomodando nesse momento, não endureça seu coração. Eu creio que essa é uma noite de salvação, é uma noite de restauração de chamado e Deus, ele restaura o chamado de Pedro. Pedro que negou Jesus. Cara, não importa os caminhos que você tenha andado, não importa o quão afastado de Deus você tem caminhado, eu quero te dizer uma coisa, o Espírito Santo ele habita dentro de você. Você aceitou esse Jesus um dia e o Espírito Santo passou a habitar dentro de você. Eu já conversei com várias pessoas que se desviaram e todas falam uma coisa, falam assim, Rodrigo, é impressionante porque às vezes eu vou para certos lugares, eu fazia tais coisas, mas eu sentia algo dentro de mim me falando, esse não é o caminho, a direção não é essa eu me sentia incomodado por Deus o tempo todo e o que eu quero te falar esse Deus ele está ansiando a sua volta para casa nós temos um Deus que é amoroso um Deus que te chama de filho e que te chama de filho amado não endureça seu coração volte correndo para os braços do pai se Deus está te incomodando fica tranquilo nós vamos orar daqui a pouco a respeito disso mas antes disso eu queria ainda falar do terceiro momento aqui na vida de Pedro e nós vamos lá para um livro digamos assim um livro poderoso uma história super poderosa que é a história de Atos capítulo 2 então Jesus voltou restaurou Pedro existiu uma promessa que vem desde o antigo testamento que é a promessa do derramamento do espírito e Jesus quando ele voltou ele apareceu para os discípulos ele falava para os discípulos aguardarem que o espírito dele seria derramado e aí a gente para lá em Atos capítulo 2 versículo 1 a 4 chegando o dia de Pentecoste estavam todos reunidos em um só lugar de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados e viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles todos ficaram cheios do espírito santo e começaram a falar em outras línguas conforme o espírito os capacitava cara você tem noção do que foi esse derramamento de espírito a edificação da igreja começou depois que houve o derramamento de espírito Pedro foi cheio do espírito de Deus logo depois disso Pedro faz uma pregação 3 mil pessoas se convertem passa mais um pouquinho Pedro faz outra pregação 5 mil pessoas se convertem e Pedro não só Pedro mas como os outros apóstolos mas nós estamos aqui focados em Pedro Pedro era tão cheio do espírito santo que a Bíblia fala que até a sombra de Pedro curava uau gente eu falo uau igual o pastor leu porque assim eu acho que não tem outra palavra para a gente poder expressar o que aconteceu na vida de Pedro alguém que conhece a Deus alguém que nega a Deus que é restaurado por Deus e de repente ele é cheio do espírito santo e começa a obra de Deus a edificação da igreja começa a ser feita queria chamar o pessoal da banda já pode subir nós vamos ter ainda um grande tempo aqui de oração de consagração mas eu queria te dar uma boa notícia porque as vezes você fala assim cara o que aconteceu lá em Pentecostes foi sensacional foi lindo e como que faz eu quero ser cheio do espírito santo e aí eu queria que a gente lesse lá em Atos 2 do 38 ao 39 Pedro estava lá conversando com as pessoas explicando para elas o que tinha acontecido e Pedro fala assim arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do espírito santo deixa eu te falar o dom do espírito santo é para todos todos aqueles que creem em Jesus recebem o espírito santo e as vezes você pode estar perguntando falando assim Rodrigo eu creio nisso mas cara eu não sinto que eu estou cheio do espírito santo eu sinto que eu estou vazio eu já tive uma fé mais fervorosa eu sinto que não sei o que tem acontecido comigo eu queria de uma forma ilustrativa aqui te explicar algo para você entender suponha que esse daqui é você e um dia você aceitou Jesus na sua vida e o espírito santo passou a habitar dentro de você cara o espírito santo ele está por completo dentro de você o espírito santo entrou na sua vida mas sabe o que você precisa fazer para você ser cheio do espírito santo a palavra fala não vos embriagueis com vinho mas enchei-vos do espírito porque que ela fala não vos embriagueis com vinho porque a medida que você se embriaga o vinho vamos supor assim o álcool sobe para a sua cabeça e começa a tomar conta do seu corpo e você começa a ter reações que não são normais de uma pessoa ter e porque que a bíblia fala incham-se do espírito santo porque você precisa ser cheio a ponto do espírito santo passar digamos a controlar a sua vida você precisa se diminuir para que o espírito cresça nós precisamos matar a nossa carne humana os nossos desejos as nossas vontades para a gente viver os desejos e a vida de Deus sobre a nossa vida e aí você pode me falar mas Rodrigo como que eu faço isso e eu creio que Deus deixou algo muito precioso para a gente aqui nessa geração a bíblia fala que o meu povo padece por falta de conhecimento vários versículos falam para a gente meditar na palavra de Deus noite e dia e fala dos benefícios da gente meditar na palavra de Deus e o que eu quero te falar é que você tem o espírito santo dentro da sua vida e eu creio que o que você precisa é simplesmente começar a se entregar para esse Deus seja no seu momento a sós através de louvor oração mas eu creio que através da palavra de Deus o espírito santo começa a te encher e à medida que você vai lendo e conhecendo as verdades de Deus você vai se enchendo você vai se enchendo e o espírito de Deus que está dentro de você ele começa a te encher por completo você fica cheio desse espírito de Deus eu entendo quando as vezes a gente diz cara eu não estou cheio eu não estou me sentindo cheio do espírito santo eu quero mais e o que eu quero te falar é existe mais de Deus para a sua vida existe mais o que a gente precisa é se encher de Deus e é simples eu vou te dar uns exemplos para você entender as vezes você pode falar assim cara se você é líder de uma célula você pode falar cara porque que tem célula as vezes que as pessoas conseguem convidar cem pessoas duzentas pessoas e eu não tenho uma ousadia para fazer isso sabe o que que as vezes está faltando em você é ser cheio do espírito santo porque é ele quem te capacita tem uma menina na minha área eu fiquei super constrangido ela falou que durante a unidade especial ela mandou mensagem para o grupo de carona da UFMG da federal para mais de cem pessoas nominar uma por uma e ela ia orando por essas cem pessoas e as vezes a gente fala assim uau o que que ela tem de diferente sabe o que que ela tem de diferente ela simplesmente busca a Deus e permite ser cheia de Deus eu oro por uma geração que seja cheia do espírito santo de Deus uma geração que ouve a voz de Deus e segue o que Deus te pede não uma geração que as vezes escuta Deus mas fica se questionando cara será que é Deus falando comigo será que não é da minha cabeça meu irmão se você estiver debruçado na palavra de Deus caminhando intimamente com esse Deus creio o espírito santo ele habita dentro de você é Deus falando com você eu creio que é chegado um tempo diferente sobre nós um tempo extraordinário sobre a igreja sobre os jovens mas eu creio que Deus espera algo da gente Deus espera que a gente se derrame sobre ele é justamente é necessário que ele cresça e eu diminua e o se diminuir é você parar de viver pra você mesmo é você parar de olhar pro seu próprio umbigo e você começar a olhar pra Deus e começar a olhar pro lado olhar para os outros e deixar Deus usar a sua vida eu queria que a banda ministrasse uma canção aqui pra gente enquanto a banda ministra essa canção eu queria te convidar a ficar de pé seja aqui no templo seja na sua casa não deixe com que nada roube sua atenção nesse momento eu queria que fosse um momento seu e Deus de você se consagrar a Deus de você apresentar sua vida pra Deus e de as vezes falar com Deus assim Deus eu estou num primeiro momento ali igual Pedro eu estou precisando é conhecer o Senhor eu estou precisando que o Senhor entre na minha vida pode ser que você esteja num segundo momento onde você está dizendo pra Deus Deus eu preciso voltar para o Senhor eu preciso voltar pra sua casa eu quero voltar correndo pro Senhor ou pode ser que você esteja num terceiro momento onde você já é um cristão onde você já vive com Deus mas você sente que existe mais de Deus pra sua vida onde você sente mesmo que existe mais e você fala assim Deus eu quero mais eu quero ser cheio do Senhor eu quero ter ousadia pra levar a tua palavra eu quero ser cheio apresente-se nesse momento pra Deus rasgue seu coração diante de Deus e deixa Deus falar com você através dessa canção essa noite está ouvindo Deus falar o seu coração não endureça seu coração eu creio que Deus está te chamando pra caminhar com Ele eu creio que Deus está te chamando pra voltar pra casa do Pai e se você sentiu Deus falando no seu coração eu queria que você fizesse um sinal pra mim se você está aqui levante sua mão ou se você está em casa mande um eu aí no chat vai ter um link aí pra você Deus te abençoe eu vi que uma pessoa levantou a mão mais uma Deus te abençoe tem um ali atrás Deus te abençoe uau eu queria que a gente orasse agora eu queria que você realmente falasse com Deus abrisse seu coração é uma oração muito simples onde você fala com Deus que Deus eu estou cansado da vida que eu levo estou cansado dos caminhos que eu tenho andado eu tenho plena convicção que eu andei em caminhos longe do Senhor e nessa noite eu entrego minha vida ao Senhor eu te recebo como o Senhor e Salvador da minha vida paizinho vem morar dentro de mim vem fazer morada na minha vida uau que Deus te abençoe abundantemente é uma oração simples mas é uma oração poderosa sua vida nunca mais será a mesma receba Jesus em seu coração essa é a melhor decisão que você pode tomar e você precisa também decidir caminhar com Deus diariamente eu ainda quero fazer mais uma oração eu quero orar por você que sente que não está cheio do Espírito para você que sente que tem mais de Deus para a sua vida e se você está com esse sentimento eu queria te convidar aqui também a levantar sua mão a fazer um sinal para mim e se você está em casa eu queria que você simplesmente se levantasse aí no sofá no seu sofá erguesse suas mãos para Deus e falava assim Deus eu sei que tem mais pai eu não estou querendo dizer que você não é um cristão você já é um cristão você já serve a Deus você pode ser um líder discipulador coordenador os títulos não importam o que importa é você sentir que uau eu sei que existe mais eu sei que tem mais de Deus para a minha vida e eu quero viver o total de Deus para mim nós servimos um Deus que é infinito o nosso Deus não é finito meu irmão não ache que você já viveu tudo que Deus tinha para a sua vida há mais de Deus para você e nós vamos aqui orar simplesmente pedindo mesmo para Deus para Deus te encher para que Ele te capacite te dê sabedoria mas principalmente para que Ele te dê uma fome e uma sede pela palavra de Deus como você nunca teve a palavra de Deus ela é viva ela é eficaz ela é real quando você lê ela sai vida daqui a palavra de Deus junto com o Espírito Santo que mora dentro de você começa a trazer transformação para a sua vida você começa a mudar você começa a viver de uma forma às vezes que você nunca imaginou viver mas você começa a ver cara que sensacional essa vida que Deus tem para mim nós servimos a um Deus bom um Deus amoroso um Deus que a sua vontade é boa é perfeita é agradável meu irmão existe mais de Deus para nós existe mais de Deus para a minha vida e para a sua vida e a banda vai ministrar uma outra canção aqui para nós e eu quero que você realmente aproveite esse tempo deixa Deus ministrar o seu coração deixa Deus falar com você e eu oro por aqueles que estão se sentindo vazio oh paizinho visita mesmo cada um agora Deus enche cada um com teu Espírito Deus coloque sobre a vida de cada um uma fome e uma sede pela palavra do Senhor por te conhecer por caminhar em intimidade contigo Deus pai nós não temos nem noção do que é viver em intimidade plena com o Senhor Deus como é ser cheio do Espírito Santo e parar de andar pelo natural pelo aquilo que a gente enxerga e passar a andar pelo sobrenatural do Senhor Deus isso é ter fé pai é parar de andar pelo aquilo que a gente vê e começar a enxergar como o Senhor vê Deus Deus derrama mesmo sobre nós essa fé Deus onde a gente para de enxergar de forma natural as coisas onde a gente pare de ter esperança onde a gente pare de achar que o Senhor não cura mais que o Senhor não age mais pai o Senhor está vivo o Senhor é um Deus vivo meu irmão se você está aqui é porque Deus fez um milagre na sua vida se você vê chegando gente na sua cela um milagre é uma obra sobrenatural não é natural o natural nós vivemos num mundo caído o natural é que tudo aqui fosse caído mas veio um Deus aqui para nos resgatar e viver numa ligação direta com esse pai que é amoroso que é lindo que te chama que tem um propósito para a sua vida mas muito mais do que ser o seu salvador ele quer ser o seu senhor e quando você se entrega para esse senhor que é amoroso você começa a experimentar coisas que você nunca experimentou meu irmão tem mais de Deus para a sua vida simplesmente creia nisso receba algo de Deus durante essa canção mas receba muito mais de Deus como diz a lei Mateus quando você for para o seu quarto fechar a sua porta e no seu momento de intimidade você se conectar com o pai e ele começar a derramar coisas sobre a sua vida meu irmão é muito bom estar aqui no culto é muito bom receber algo de Deus aqui mas creia de todo seu coração há algo sensacional para você viver no seu quarto com Deus é só você e ele é você e o seu pai e ele quer tanto tanto falar com você não apenas fale com Deus no seu momento a sós mas permita que Deus fale com você o nosso Deus está vivo ele fala e ele quer falar ao seu coração abre o seu coração desfrute desse momento e desfrute de uma vida cristã uma vida abundante uma vida ousada uma vida maravilhosa em Deus que Deus te abençoe te ilumine guie seus caminhos no nome de Jesus